Oi gente, bem-vindo mais um vídeo do canal casal Willi, Rosângela e tá gente nosso vídeo de hoje Vai ser, olha que bagunça que tá aqui, na cozinha, mudei a geladeira de lugar, ela tava ali, passei ela pra cá Porque aqui, esse lado aqui onde ela tava, esse lado aqui, vou colocar uma mesa retrata, tô montando aqui a mesa Vai ser essa aqui ó, pequena, deve ter mais ou menos 90 por 60, mais ou menos 90 por 60 Então ela vai ficar aqui, ela vai vir, vai ficar aqui, na hora que eu não tiver usando, ela vai fechar Então eu tô no processo aqui, tô na primeira fase de montagem dela aqui, agora o que eu vou fazer? Já tá marcado aqui o furo aqui da, onde eu vou pôr a dobradiça Aqui, aqui tem outra, tá marcado aqui e aqui Então agora eu vou furar, eu vou colocar ela, então assim, ela vai ficar aqui, mas não vai ficar aberta Ela vai fechar, ainda não fiz o processo pra ela escorar, pra ela ficar aberta, pra gente poder utilizar a mesa Então o que acontece? Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou furar, vocês vão ver aí E vou mandar a bala, que vai ser uma mesa retrata E a geladeira, gente, essa geladeira que era branca, eu que plotei, comprei o vinil prata, né? Só que ela tá antiga, já deve ter uns 5 anos já, né? Então ela tá sem, tem uns descascadinhos, descascadinhos, porque já tem muito Ela era toda branca, eu peguei, além de ser branca e antiga, a parte de cima dela aqui, ó Era branquinha, só que já ficou amarelo, já ficou bege Então é isso aí, gente, deixa eu furar aqui, fazer um pouquinho de barulho, então vamos lá, acompanha aí Música 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 Gente, tava furando aqui, continuação do nosso furo aqui Aqui deu certo Aqui, ó, três furinhos Mas aqui Os dois furinhos deu em cima da amarração do pilar que tem aqui E já tá a altura certinha, de 90 centímetros que eu deixei aqui Deu certinho? Você acredita? Ou eu subo mais um pouco, pior que eu já furei aqui Ou então dou um jeito aqui Em cima da amarração do pilar Do ferro, mas deu certinho, não sei se dá pra ver, mas deu certinho lá Esse aqui nem furei Vamos ver o que eu faço aqui Ali, de um lado deu, agora do outro lado aqui, sem chance Vamos ver o tanto que der, que a bucha entrar aqui Se segurar, eu vou deixar assim mesmo Mas se não segurar, eu vou ter que fazer outro furo Ou mais pra cima Ou mais pra baixo Olha lá, três aqui, beleza Agora os dois aqui, ó Aqui Até um pra lá, outro pra cá O outro eu nem cheguei a furar Não Vamos ver, daqui a pouco eu volto Consegui furar Esse aqui, ó Esse saiu fora Esse ficou em cima do ferro E esse aqui também ficou em cima Então segurando esse aqui, esses três segurando Esse aqui tá indo só metade do parafuso tá bom Vou colocar um parafuso um pouco menor Esse aqui também Esse aqui dá pra ver o parafuso maior Então bora lá, né? Daqui a pouco a gente volta E aí 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 eu falei, é em cima da laje, é a varanda ali em cima, agora hoje nós estamos mexendo na cozinha, tem dia que ia lá na esmalteria, hoje eu não fui pra lá, hoje resolvi fazer esse serviço aqui na cozinha, aqui gente, ó, a mesa é isso aqui, isso é uma parte, tá vendo, a dobradiça ali embaixo, ó, ela vai ficar aqui, agora já vou bolar o sistema pra ela ficar assim, nós terminou de usar, fechou, ganhou espaço aqui na cozinha, dobradiça que eu comprei, e até deixei aqui, ó, subiu, deixou aqui, ó, aqui, certinho, almoçou, como aqui, almoçou, terminou, fez o lanche, volta ela aqui pra baixo, então aqui é a primeira fase dela, beleza? Primeira fase das bagunças aqui, agora eu vou arrumar aqui, ajeitar tudo direitinho, já vou deixar aqui, já vou bolar pra fazer a segunda fase, gente, isso aqui é um MDF de, acho que de 10 milímetros, não parece, né, eu cortei ele direitinho, coloquei aqui a medida certinho, igual eu falei, passei a geladeira pro outro lado, porque acontece que você ganha mais espaço aqui, ó, tá vendo? Fica esse espaço aqui livre, banqueira tá livre, vou tirar ali, daqui a pouco eu vou voltar com tudo limpinho aqui, deixa eu só organizar aqui agora, hein? Pera aí. Uh, gente, voltei finalizando esse vídeo aqui, nossa, nossa mesa é, tá vendo? a primeira parte está pronta, já mostrei aqui, ó, tá top demais, agora já vou desenvolver o processo pra ela ficar retinha ali, pra não atrapalhar muito, olha lá, gente, como é que ficou ali, ó, tá vendo? O espaço que eu ganhei aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem isso aqui tudo pra andar aqui, porta aqui, geladeira lá de carro, geladeirona, né, tá tudo aqui direitinho, então mais um serviço aqui na cozinha, hein, gente, tá falando que serviço em casa, gente, sempre tem coisa pra poder fazer, muda daqui, muda dali, muda daqui, muda dali, mas tá bom demais, então, gente, fica assim, lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, casal Lili e Rosânia, gente, o nome é esse mesmo, tá, então assim, é, muitos exemplos é uma casa, ó, é vídeo, não é só nós dois não, gente, a maioria é que eu que vou fazer, porque a Rosânia tem vergonha, às vezes já tem tempo, então assim, como eu tenho coisa pra poder fazer aqui, muita coisa que tem que fazer em casa, que não acaba, tanta coisa pra poder mostrar aqui, a gente tem que fazer, mas, é por pouco, quando der nenhum, vou pro outro, não der nenhum, vou pro outro, beleza, então, gente, é, fica, fica assim, nosso vídeo de hoje, casal Lili e Rosânia, não esqueça de deixar aquele likezinho, aquela curtida, agora é curtidazinha, compartilhe nossos vídeos afarentes, vizinhos, colegas, amigos, que você conhece, o vídeo do Lili, do casal Lili e Rosânia, é legal, então, gente, eu agradeço aí de coração a todos, muito obrigado, até o próximo vídeo, dedinho, tup!